1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 3 Meu desejo é tão forte que o coração me entrega nessa dança O que é essa engança Esse tom me atende em camisa Me arrasa, me dão som Anima lixa Meu desejo é tão forte que tolem T 64 Passageira nem luta Sem posição Com esse braço, mas uma voz virosa Como você gosta da roda Passageira nem luta Os meus sonhos Eu sou tão bom Uma máxima Formos e dosa Como você gosta A usar É só uma coisa Amigo assim, vá Eu sou passageira Amigo na luz Os sonhos Eu não posso Combate o mal Como derrota Como você gosta Rosa Basta ser A primeira Os meus sonhos Eu não posso Combate o mal Formos e dosa Como você gosta Rosa Diabo 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 Eiau Dessa Além Dessa Mas E E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL